Senhoras e senhores, parem absolutamente tudo o que vocês estão fazendo neste exato momento e se atentem ao que eu estou prestes a falar aqui. Hoje é um daqueles dias onde o conteúdo desse vídeo aqui é mais do que especial, tá ligado? Até porque é um mod de Friday Night Funk que eu estava esperando há muito tempo e muito ansiosamente. Muito provavelmente vocês não estavam preparados pra isso, mas se preparem porque o personagem Bob está de volta aqui em Friday Night Funk nesse novo mod aqui chamado Bob Onslaught. Também traduzido para o ataque violento de Bob, tá ligado? Agora, se você ainda não viu o vídeo do Bob que a gente fez aqui no canal, esse se trata de um dos mods mais bizarros, assustadores e surpreendentes já feitos dentro de Friday Night Funk. Isso começa como uma espécie de paródia mod de Friday Night Funk, tá ligado? De uma maneira completamente grosseira, mal desenhada, umas músicas simples, meio besta, tá ligado? Só que conforme as músicas vão passando, você vê que as paradas são cada vez mais assustadoras e não são o que parecem ser. Eu não quero dar mais spoilers aqui caso você ainda não tenha assistido, mas eu recomendo que vocês vão lá ver o nosso primeiro vídeo do Bob aqui. E afinal de contas, se você está vendo isso aqui, eu imagino que você já deve ter visto no final das contas, né? Então, eu não quero me enrolar muito aqui porque eu estou muito empolgado pra jogar esse mod aqui. Eu já sabia dessa atualização há alguns dias atrás, tá ligado? E detalhe que isso aqui foi feito pelos criadores originais do Bob, tá? Isso aqui não se trata de uma semana fanmade, não. Isso aqui é oficial da própria galera que fez aquele mod aterrorizante. Então, sem mais delongas, galera, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal. Porque afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade. E galera, sem mais delongas, vamos partir direto pra esse mod e vamos ver se isso aqui vai superar o primeiro aí no quesito de aterrorizante e macabro, tá ligado? Então, bora lá. Eu gosto como ele para simplesmente a música e mostra Bob, tá ligado? Mas enfim... Caraca? Que merda é? Rapaz... Hippie Bob... Mano... Ok, isso aqui é novo. Isso aqui é novo, tá ligado? Olha essa tela de título a milhão aqui, tá ligado? Parece que cheirou 30kg de pó de giz o Bob e agora tá a tri louco aqui morrendo, revivendo. Cara, que loucura. Gostei do headset dele, inclusive. Então, vamos lá, galera. Versus Bob Wick, tá? Basicamente, isso aqui é uma atualização do mod original e uma sequência ao mesmo tempo, tá ligado? Então, eu tô muito bogado pra ver o que vai acontecer depois daquela loucura. Caralho, mano. Já começou com esse aviso aparentemente genérico aqui, só que ao mesmo tempo, bem aterrorizante, se você sabe o que esperar, tá ligado? Vamos lá. Cuidado, esse mod contém luzes piscantes e depiction of Stain Rice. Tipo, ele mostra olhos te olhando de volta, tá ligado? Se você ou um amigo são afetados por isso, não jogue. Eu sou afetado por isso, mas eu vou jogar de qualquer maneira, mas já fica aí o aviso, tá ligado? Olha só, todos os agradecimentos de toda a galera, tá ligado? A galera que gostou no mod. Cara, que bacana, véi. Que bacana. Begman ou não poderiam até ir também, porque eu adoro esse mod, tá ligado? Mas eu acho que deve ser a galera que gostou no game banana e tal. Os caras, muito legal essa atitude aí, tipo, deles mostrarem aí esse retorno. A galera que curtiu o mod deles, né? Muito bacana. Ai, isso aqui não pode faltar, né? Perfeito, olha. A tela até vibra, véi. Maravilhoso, véi. Bom, deixa eu entrar aqui no Option só pra ver se não tem nada. Nossa, o Bob tá gigante com o olho piscando, véi. What the... Bob? Bob's Mad Web... Caraca, mano. Happy version of... Cara, não sei o que é isso daqui, tá ligado? Mas eu já vi que tem bastante coisa interessante e diferente lá, inclusive. Caralho. Ok. Ah, legal. Então a gente pode escolher entre a primeira semana, que no caso é a semana do Bob, e a segunda semana. Cara, adorei essa estética aqui do bagulho, véi. Eles fizeram meio que um divisor assim, tá ligado? O lado bom e o lado ruim, véi. E parece que esse lado vai ser mais atacado do que o outro, véi. Bom, vamos no hard aqui, né? Eu sei que o mod do Bob, o primeiro pelo menos, era praticamente impossível. Mas vamos ver o que vai acontecer no hard aqui, tá ligado? Porque eu tô muito curioso. Então... Bora lá, galera. Segurem as mãos de todo mundo e vamos que... Cara, e tem cutscene, mano! Tem cutscene, véio! Por que que ela virou hambúrguer, cara? Ok. Então a gente conseguiu sair do reino do Bob, tá ligado? E ele ficou meio puto. Ok. Qual que será que vai ser o ataque violento dele? Hã? O que é isso? Um Roblox? Nossa, cara dela toda bugada. Mas que porra que aconteceu, namorado? É, eu sabia que esse dia iria chegar. Quem que é isso aí? É um... Mano, é um Roblox bugado. Parece uma pasta de PC. Tá ligado? Aquelas pastas lá que ficou arquivozinho em cima, mano. E quem é pra você ser? Hã? Ué? A música tocou por um segundo, a música adaptada de título. O nome é Roll Sugar Tears. Roll Sugar Tears. Olha o trocadalho, véio. Meu Deus do céu, cara. Quem é esse carinha aí embaixo? Bips que do... Farto Pupo. Farto Pupo. Isso aqui tá bem... Tá bem adulto esse mod, gente. Tá bem adulto. O que tem de errado com vocês? Vocês parecem que vocês... Vocês parecem... Vocês... Mas espera, vocês... O cara escreveu um TCC, mano. De faculdade do último ano. Aqui no diálogo. What the fuck? Tá. Eu espero que eu traduzia de forma certa. Olha. Olha. Eu não tenho certeza o que os seus dois... As suas duas polegadas estão fazendo aqui. Eu acho que foi uma piada com a genital da pasta. Tá ligado? Está fazendo aqui. Mas nós realmente precisamos chamar uma espécie de serviço secreto. Ou uma polícia pelo que a gente acabou de ver. Cala a porra da boca. Eu odeio mulher. Homens legais odeiam mulheres. MG tal. Parabéns. MG tal total. Eu posso fazer um rap muito legal. Se você também pode fazer um rap legal, eu acho que você pode passar. Mas o rei em... My mod versus... Hã? Mas quando o meu mod versus rom ficar famoso, eu vou voltar mais forte e menos possível. Ficou meio confusa essa frase. Mas enfim. Ele tá falando quando o mod popularizar. Foda-se, tá ligado? Chega-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Parece o Muttley falando. O quê? Como é que é? O que foi, filho? Ai! Cara, já começou assim, velho. Piscou uma esponja na tela, velho. Pera aí. Vamos lá. Ok. A música tá bem interessante. E parece que o fundo parece o mesmo na semana do Bob, tá ligado? Fiquei curioso pra ver se tem mais coisa também na semana do Bob. Se teve mais ações, cutscene. Mas eu vou dar uma averiguada nisso aqui. Nossa, o bicho tá todo amassado, desenhado no peito. Obviamente isso aqui é proposital e intencional, tá ligado? Inclusive, eu fiquei surpreso quando vi que tanta gente assim não gostava do Bob. Eu vi uma... Ué! Impressão... Ah, eu achei que ele tinha mudado de tamanho, mas ele só voltou ao normal porque ele tá todo amassado. Ah! Tá, deu um zoom na tela. Vamos lá. Tô errando uma nota de bosta aqui. Caraca, olha. Tá trilouco, cara. Essa música tá bem tosca, mas tá boa. Não sei explicar, velho. Tá boa ela. Tamo indo bem, por enquanto. Sem massacrar a seta. What the fuck, velho? O que que tá acontecendo, mano? Ih, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Mano, tomei um puta susto, velho. Jogo desgraçado, velho. Morto, numa maneira legal. Entendi. Bip! Nossa, ele tá... Olha aí, mano. Ele parece um inimigo do Epic Mickey, tá ligado? Todo cheio de tinta, mano. Quem já jogou Epic Mickey do Wii, velho? Jogo bom. Jogo bom. Recomendo, velho. Recomendo. Caramba, que diabos você tá olhando? Parece que você... Eu não entendi essa tradução, mas sei lá. Parece que você caiu na graxa e escorregou de cabeça, tá ligado? Foda-se. Fim do diálogo. Hã? Que? Tá, ele já quebrou um pouco a corte parede. Tadinho da pasta do Windows, mano. Tá morto ali atrás. Cara, o Bob... O Bob tá puto. O Bob tá muito puto, velho. Tá, vamos lá. Batalha de Rap, foda-se. Ele quer vingança, pelo visto. Ah! Peraí! Peraí! Não, peraí. Parecia que eu tava acertando as notas, mas ele tava... What? Mano, eu não posso massacrar setas, velho. Eu acho que eu esqueci de ativar isso. Caraca! Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô conseguindo... Ah, tá. Agora eu consegui massacrar. Ok, foi... Falha minha. Eu sou um idiota. Seu microfone tá pingando groselha, fio. Você tem que beber isso aí. Olha só, é a música meio bugada. Mano, contra o Bob eu vou... Eu vou massacrar, porque eu não sei o que ele vai mandar, tá ligado? Ele é meio trapaceiro, meio filho da puta. Nice, mano. Oi! Peraí! Ó, deu um barulho aqui no... Eu não sei se isso foi da música ou não, mas... Ok, vambora. Ó, começou com a putaria aqui, ó. Olha isso, cara. Não dá, não tem como, velho. Ok. Passamos. Passamos! Chupa, Bob! Volta pro seu canto, velho. Mardito! Mardito! Espero que a música tá boa. Não vou mentir, não. E não tem jump scare. Melhor ainda. Não tem Bob Esponja piscando na tela, todo estourado, velho. E esse olho dele tá bem perturbador, velho. Bora! Ah! Isso foi trapace. Mano, por que que eu deixo essa porra alta ainda, velho? Pra que que eu deixo essa merda alta, velho? Pra que que eu deixo essa porra alta no último volume, velho? Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Caralho, mano. Olha aqui, seu rato escroto do caralho. É, eu olhei pra você como uma piada legal para o meu próprio ganho. Mas ao invés disso, você vem aqui e fode com tudo. Eu não vou deixar você sair assim tão facilmente. Novas mecânicas, novo layout, novo tudo. Vagabundo! Você parece um pouco com o Dream. Cara, eu não entendi. Tinha muita gente nos comentários falando Cara, é o Dream, é o Dream, é o Dream. Parece que o Dream é um speedrunner de Minecraft que foi pego trapaceando. É o que eu sei do Dream, tá ligado? Eu não sabia quem era o Dream. Não entendi a referência ao Dream. Mas legal que eles referenciaram o Dream aqui também. Legal. Vai cheitar no Minecraft. Obrigado, Bob. Obrigado por isso, Bob. Muito obrigado. Eu realmente... Eu realmente... Queria receber isso na tela do meu computador. Obrigado. Obrigado, Bob. Bob diz vai se fuder. Obrigado, Bob. Muito obrigado de paixão, Bob. Sua filha da puta. Tá. Ok, vamos lá. Ah, essa música... Essa música... Um trecho dessa música tinha sido vazada, tá ligado? Mas vamos lá. Mas ok, por enquanto não parece que tem novo layout, novo tudo, não. Tá safe. Inclusive, deixa eu parar pra fazer uma parada aqui. Eu vou deixar... Pronto. Melhorou aqui. Ah! O quê? Sumiu as setas! Ah, não, 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 não. Ai! O quê? Para! Ah, mano. Olha... Não, 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 não. Para, para, velho. Para, mano. Não começa com essa putaria, não, velho. Põe! Tá tocando uns poupa... Mano, ele tá mexendo... Ele tá mexendo a janela, velho! Eita, porra! Ele tá mexendo a janela, caralho! Nossa! Mano, não. Não, não, não. Não dá, não dá. Olha isso aqui, velho! Caralho, que da hora! Ah! Eu morri? Eu morri? Mano, como que eu faço essa... Eu nem sei por que que eu morri, eu tava vindo bem pra caralho, massacrando minha seta, velho. Mano... Será que eu acertei alguma nota que eu não deveria ter acertado? Olha esse jump scare maldito. Tá, vamos lá, vai. Ele abriu outra janela aqui, mandando eu me lascar, mandando eu me fuder. Tá ligado? Obrigado, Bob. Valeu. De coração. Tá, beleza. Isso aqui ficou muito interessante, galera. Ficou muito interessante. Vocês viram aí minha tela se mexendo loucamente no ritmo da música, cara. Mano, como que os caras fizeram isso, velho? Que maravilhoso, cara. Eu acho que eu devo ter acertado alguma nota, que eu não posso acertar. Eu vi uma nota preta, na real. Boa! Ah, é, ó. Começou com a putaria. Bom, pelo menos agora vocês não vêem seu massacre. Olha lá, ó. Nossa! Tá, foi essa nota que eu acertei, que eu não deveria ter acertado. Se vier a nota preta, a gente não... Para, filha da puta! Eu não quero um milhão de dólares, velho. Desgraçado, mano. Não sabia se você... Mano do céu. Cara, que mod louco, velho. Ô, ô. Olha essa merda, velho. Aí, ó. Eu acertei aquela... Ó, mais nota preta. Mais nota preta! Para! 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 Como que eu vou fazer essa bosta? Não dá pra ver, mano. Não vai dar pra fazer essa merda, não, velho. Não vai dar pra fazer essa merda, não. Foda-se. O desgraçado, ele fica botando pop-up na minha tela, tá ligado? Essa desgraça alheia, velho. Mano. Para de ficar sambando com a minha tela, pelo amor de Deus, velho. Desgrama! E pior que, tipo assim, eu não consigo ver as setas pretas, tá ligado? Então, tipo, eu meio que tô fudido aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Porque tá muito treto isso aqui. É só eu não acertar a seta preta. Vamos lá. Olha lá, ó. Não acertei, tá vendo? Mano. Ih, aleatório, tá ligado? Eu tenho que rezar pro pop-up não aparecer no lugar da seta preta, velho. Você não fudeu. Aparece os pop-ups só na puta que pariu, por favor, mano. Opa. Eu vou ter que manter isso aqui no máximo se eu quero passar isso aqui. Olha só! Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Foda-se. O cara jogou minha tela ali em cima. Vai a merda também, velho. Não dá. Não dá passar isso. Não vou passar isso. Pau no cu do Bob. Trapaceiro, chiteiro, filha da puta do caralho. Arrumbado de merda. Cara, eu não sei como é que eu vou tankar isso não, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui no free play, tá? Só pra ver se tem alguma coisa que eu perdi aqui, tá ligado? Tá. Essas aqui são as primeiras... Caralho, tem um monte de run ainda. Igual o mod original, tá ligado? Que merda, hein? Que merda, hein, Bob? Ele vai fazer scrollar por 10 horas essa bosta, velho. Não quero correr, Bob. Não quero correr, meu nobre. Meu Deus do céu! Você tá me zoando, né, jogo? Ah, obrigado. Porra, puta que... Tá, vamos lá. Tem mais uma música aqui. Além da uns lau que eu... Tá, vamos nessa Little Man aqui, porque parece que tem uma música que... Ok, vamos dar uma olhada nela, tá ligado? Little Man, velho. Parece o Bob, mas não parece o Bob, tá ligado? Que merda é essa, velho? E eu tô no mesmo cenário que eu tava, tá ligado? Pelo que eu verifiquei aqui... Eu dei uma verificada aqui no bruto, assim, por cima do vídeo, tá ligado? Cara, não parece que isso aqui faz parte da história do Bob. Parece que isso aqui é um bônus, tá ligado? Vou fazer essa música aqui, porque pelo menos eu consigo tancar. E depois a gente vê o final e pra ver se tem mais alguma coisa, tá ligado? Porque esse modo do Bob tá muito insano pra mim, velho. Tá muito insano, cara. Tá muito insano. Nossa Senhora. Parece a Missy Melody fazendo aquele berrão chato do cacete, velho. Esqueci o nome daquele meme lá. Nossa Senhora, mano. Parece que a musiquinha tá boa, tá ligado? Tá boa pra cacete, na real. Ah, eu reconheço essa música. Eu reconheço essa música. É a La Cucaracha, né? Tá tocando La Cucaracha. Será que eu tô cantando contra uma barata aqui, velho? Música fofa. Muito fofa. Caraca, mano. Que bagulho... Que porra é essa, velho? Que merda é essa, cara? Mano, esse mod aqui é um meme pronto, tá ligado? Na moral, velho. Eu não sei o que que tá sendo falado aqui. Provavelmente um meme aleatório. Que porra foi essa? Agora a gente sabe como é a voz do Boyfriend, tá ligado? A voz tacada rachada de meme, velho. Cara, essas notas... Oh, quebraram... Quebraram... Nossa! Quebrou o prato na cozinha aí, mano. Sua mãe vai ficar puta, hein, jogo. Sua mãe vai ficar puta, velho. Meu Deus do céu! Caralho! Parece um monte de tiro agora, velho. Que música é essa, mano? Ai! Caralho, de novo essa bosta. Mano, o que que é isso, cara? Tô entendendo mais nada desse mod aqui, velho. Caralho! Um elefante tá entrando aqui no jogo, velho. Não acaba, tá ligado? Três anos de música, velho. Caralho! Mano, o que que... Eu não entendo. Eu juro, eu tô tão confuso que eu não tenho nem comentário pra fazer aqui, tá ligado? Eu só tô indo aqui com a corrente. Caralho! Não acaba, mano. Não acaba, mano. mais, tá ligado, irmão? Carca-mosca, ela tá... tá ok, tá ligado? Ela tá tão confusa, velho, que eu não sei o que falar, não sei o que comentar, velho. Ah! Nossa senhora! Tá. Essa eu já... Que isso? É Miss Melody total, velho. Parece que agora a música não bate, tá ligado? Nossa, não acaba a música, velho. Pelo amor de Deus! Não acaba essa porra, velho! Três dias de música e foda-se. Ah, não. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu, velho. Já tá meme essa música aqui, mano. Caraca, velho. Que que é isso? O que que eu tô vendo aqui? E realmente a música não tem fim. Eu tô achando que é looping de 10 horas essa bosta. Porra, o mod é 200 mega, 150 é só essa música. Acabou! Lê lo... Que 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 é isso, velho? Que que tá acontecendo? Que que é esse cara, velho? Que tá caindo do bagulho, velho? Que merda é essa, velho? Deve ser algum youtuber que vai fazer algum sketch, tá ligado? Que 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 é isso, velho? Que 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 é isso, velho? Que 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 é isso, velho? Eu tô muito confuso, velho. Eu não sei o que falar. Só vamos embora nessa música, velho. É, já vai lá, a música não tem fim, tá ligado? Os caras fizeram uma música de loop infinito, velho. Pô, sem brincadeira, eu já tô uns 5 minutos nessa merda. Eu vou quitar dessa música, velho. Eu não tô nem brincando, cara. Tá, parece que agora tá acabando. Ah, vai recomeçar a música. Oi! Que isso? Do nada o tempo, velho, velho. What the fuck? E a música não tá batendo nada com o ritmo de fundo, velho. Nossa! Quer um desfile de desfile? Se você for agora para assistir um vídeo curto, você receberá 30 minutos de música de desfile de desfile. E aí? Se você for agora para assistir um vídeo curto, você receberá 30 minutos de música de desfile de desfile. por que enfim. Tá batendo uma música. Música É sério que o jogo jogou uma propa... Bom, senhoras e senhores, hora do vídeo, tá? Até porque vai demorar muito tempo pra gente passar por todas as três músicas no Easy ou no normal, tá ligado? Então eu decidi ver um vídeo aqui, o link tá aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ver. Só pra ver o final do game mesmo, porque, enfim, velho. Esse molde tá muito insano pra mim, tá ligado? Mas parece que as mecânicas não mudam, tá ligado? As setas somem, aparecem, ficam girando o bagulho, até ela ficar sambando, ficar quicando no meu PC, tá ligado? Forte. Ai, que fofo! Tem um gatinho, velho! Tá vendo? Eu já ia perder aí nessa hora que aparecem os gatinhos, que é muito fofo. Mas tá lá, velho. Passou. Com as garrinhas e tudo, tá ligado? Vamos ver agora qual vai ser a finaleira do bagulho, velho. Ok. Quatro pontinhos. Tudo bem, eu vejo como é, então. Você ganhou nesse cenário. Nessas condições, né? Eu não tenho mais truques aqui. Toda esperança tá perdida pra mim. Que negativo você, né, velho? Porque, então, vai tomar vacina, velho. Talvez eu vou te ver em algum dia no futuro. Quem sabe? Ah, não vai não, velho. Se você me ver, eu vou passar um antivírus aqui. Mas descanse essa menina. Ok, galera. Só por curiosidade, eu decidi entrar aqui nessa pasta, tá? Pra dar uma olhada o que que tem. E tem três arquivos aqui, tá ligado? Não sei exatamente o que é. Tá dentro de uma pasta chamada Leonoa aqui, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar essas três paradas aqui. Pra gente dar uma olhada o que que desgraça é essa, tá ligado? São três imagens aqui, então, são arquivos bem leves, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada. O primeiro deles aqui se chama Activity Document. Também conhecido como Documento de Atividade, tá ligado? Vamos dar uma lida aqui. LinkoStudio. Classificação Developer. Documento de Atividade data 15 de 6 de 2019, né? Porque troca o dia e o mês lá fora, tá ligado? Caro trabalhador da Link Studios, nós queremos te avisar sobre a sua atividade. No mês passado, você teve falta de atividade e não fez nada relacionado a LinkoStudio. Nós vamos te demitir do seu emprego e achar um novo desenvolvedor se você continuar sendo assim. Caralho. Curto e grosso, né? Também o cara ficar no Facebook e TikTok o dia inteiro, isso que dá, velho. Nós estamos felizes que você está trabalhando no LinkoStudio, mas não estamos felizes sobre a sua atividade. Por favor, mude pelo menos o que você faz. E pelo menos faça o que a gente manda fazer, tá ligado? Cara, o que será que é isso aqui, velho? Será que isso aqui é meio que uma pista de que o Bob foi uma parada que foi desenvolvida por alguém dentro dessa empresa? Alguém que não estava fazendo o que deveria fazer? Não sei. Só chutando alto aqui. Vamos dar uma olhada nos outros documentos aqui. Esse segundo arquivo aqui, ele parece ser aquelas pinturas surreal lá que a criança fica tacando tinta no papel, tá ligado? Mas eu estou notando algumas coisas aqui, tá ligado? O nome desse arquivo aqui é Anou, também conhecido como desconhecido. Também conhecido como desconhecido é foda. E eu estou vendo que está escrito Bob ali embaixo. Tem uns olhos espalhados pela tela. Tem a bandeira do Brasil pintada ali em cima de forma parca. Eu estou vendo uma casa, né? Uma casa muito bem feita. Eu estou vendo uma espiral japonês. Estou vendo o Bob ali embaixo. Estou brincando, tá? Eu não estou vendo porra nenhuma disso. Só estou vendo o olho escrito Bob. Uma espécie de sangue ali embaixo. Ou um espeto, não sei. E um código ali em cima. Parece que está escrito 1345. Suspeito, hein? Suspeito isso aqui. Bom, galera. A terceira e última imagem que estava na pasta se chama DDDDDDDD, tá ligado? Há um monte de D, um atrás do outro. E pelo que eu verifiquei, se trata de um link para um site, tá ligado? Só que a imagem estava muito achatada. Então eu precisei abrir ela aqui no Photoshop e dar uma estendida para conseguir ver melhor. Porque estava muito achatada, tá ligado? E isso aqui está direcionando a um site chamado noa.car.co Barra... Hashtag WeWatchedLouth, tá ligado? WeWatchedLouth. Que seria tipo... Nós assistimos risado, alguma coisa assim, tá ligado? Eu tentei acessar um site aqui, só que aparentemente não deu certo, tá ligado? Deu uma página não encontrada aqui. E eu acredito que eu tenha colocado corretamente aqui. Eu cheguei até a mudar o link e tal, mas ele só dá essa página de não encontrada. Se tiver mais alguma coisa aqui que eu não achei ou que eu não verifiquei, por favor me coloquem aí nos comentários se vocês souberem de mais algo. E aí num outro vídeo a gente pode investigar mais a fundo aí, porque definitivamente isso aqui está parecendo o Doki Doki Literature Club Plus, tá ligado? Tem um mistério por trás aqui que a gente tem que desvendar e parece ser algo bem interessante e bem intrigante, tá ligado? Então, vamos ficar de olho nas outras novidades, né? É isso. E esta foi, senhoras e senhores, a atualização do mod do Bob, tá ligado? Cara, insano, velho. Especialmente a última música, como a gameplay ficou loucaça das ideias, tá ligado? A janela ficou quicando que nem louca. Um monte de pop-up de 1998 aparecendo na tela. Não consegui passar da música porque era muito treta, tá ligado? Provavelmente você pode mudar algumas coisas aqui ali nas configurações pra facilitar um pouco o progresso, mas aquela nota que você erra e ele vai diminuindo aos poucos, cara, é agoniante só de olhar, tá ligado? É quase um trick 2.0 isso aqui, velho. Mas pela simplicidade do mod, cara, ele tá ficando cada vez mais complexo. Provavelmente teremos muitos mistérios aqui pra desvendar pela frente, tá ligado? E esse aqui é só o primeiro deles, tá ligado? Quem é Bob? Por quem ele foi desenvolvido? O que ele está aqui pra fazer, tá ligado? Será que é só um meme emulante? Ou será que é algo mais tenso do que isso? Bom, pelo menos o que eu consegui descobrir a respeito do mod foi isso daqui, tá ligado? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa parada aqui e que vocês tenham ficado tão em choque quanto eu fiquei, especialmente naquele diabo daquela última música, tá ligado? Então comenta aí embaixo se vocês sabem de alguma coisa que eu acabei não vendo aqui, não acabei encontrando, que posteriormente a gente faz um outro vídeo a respeito do Bob, tentando achar todos os segredos aqui, caso tenha algum que a gente ainda não achou, tá ligado? Novamente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Então se vocês curtiram e ainda não deixaram o like, já deixem o like aqui embaixo pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, e dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, porque eu acho que tem algo embaixo na minha cama, e eu espero que não seja o Bob, tá ligado? Vou ter que pegar a vassoura e verificar aqui, mano. Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais e... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti